Olá, gente do YouTube! Como vocês estão hoje? Bem-vindos a mais um pouco de Encobertos English Tips. Estamos aqui continuando a nossa série do verbo to get. Agora é a parte 2. Então, vocês já assistiram a parte 1? Vocês não assistiram a parte 1? Então, o que vocês estão fazendo aqui querendo assistir a parte 2? Desliga isso aqui, vai lá assistir a parte 1, que é muito importante. Vai levar o quê? 9, 10 minutos. Aí vocês voltam aqui para assistir a parte 2, meus queridos. Um vídeo, um post completo, outro. Vocês têm que entender que depois daquela explicação da parte 1, que é muito importante, você tem que entender que tem casos, tem casos do get, que só pode ser o verbo get. Então, nesses casos, não adianta você ficar brigando, dando um muro em ponta de faca, que nem aluno faz por aí. Nesses casos, só pode ser o get. Você decora que o get quer dizer isso nesse caso aqui. Acabou. É o caso de hoje. Vocês conhecem a expressão to get used to? É. To get used to. Olha o to get aqui. O que é get used to? É um verbo e ele significa o quê? Acostumar-se. É, ele é o verbo acostumar-se. Verdade. Então, olha só como é que fica. Eu não me acostumei com. Esse to aqui vai ter a função do com, porque a regência desse verbo aqui é outra. É to. No nosso caso é com. O it o que é? O it é o neutro. É algum assunto que já foi falado. Eu não vim aqui para explicar o it. Eu vim aqui para explicar o get used to. Está vendo? Eu não me acostumei com isso. Outro caso aqui. You have to get used to it. You have. You have to get used to it. You have to. Obrigação. Você tem que se acostumar com isso, cara. You have to get used to it. Você tem que se acostumar com isso, cara. You have to. É verdade. Get used to. O get aqui não tem como substituir. Ele não está substituindo outro verbo. É um caso que a gente aprende à parte. Tem alguns casos do get, como esse aqui de hoje. Aprende-se à parte. Não segue aquela regra do post one que vocês já assistiram. Está vendo? She will never get used to it. She will never. É will. Depois do will porque aqui é um verbo. To get é um verbo. Depois do futuro. Ela nunca vai se acostumar com isso. She will never get used to it. Ela nunca vai se acostumar com isso. Get used to. Está vendo? É sempre get used to. Got used to. Will get used to. Should get used to. Vamos fazer um exemplo com o should? Vamos. You should get used to it. É um conselho que o cara está dando. Should aí tem o efeito de conselho. You should get used to it. É melhor você se acostumar com isso. Você deveria se acostumar com isso. You should. You should get used to it. You should get used to it. Entender? Curte aí. Já curte aí que eu tenho certeza que isso aqui pouca gente sabia. Tem casos que eu vou mostrar para vocês aqui nessa minha série. Que o get é o get. Só o get. Nada mais que o get. Além que o get. Viva o get. Aqui não tem como substituir. Decorem essa expressão aqui. To get used to it. Acostumar-se com. Curtiram? Vão compartilhar? Ok. Espero que sim. Espero que esse post tenha ajudado vocês a começar a compreender o verbo get. Que é um verbo complicado também. Mas se vocês seguirem essas minhas dicas aqui dessa minha série. Nossa. Vai resolver 95% dos seus problemas. Espero ter ajudado. Espero que vocês se inscrevam no meu canal. Ache aí as quatro lições do SPC. Que é o livro de inglês. O conteúdo de inglês do Tio Beto. Para você começar a falar inglês rapidinho. Pode interessar para vocês. I love you. See you next post. Bye bye.